Atenção muitíssima, atenção Brasil, aqui no Norte e Nordeste de Amaralina, pontualmente agora, 22 horas e 18 minutos. Hoje vai ser a live mais rápida da história, primeira coisa, vou avisar, aqui eu vou estar mais puto e a terceira coisa é que, com o puto rápido ou não, confirma-se mais uma vez que o IBGE não está sabendo tratar os dados, porque uma live decidida a esta hora da madrugada, na segunda-feira, e ter aqui essa quantidade de gente desocupada, realmente é porque a metodologia do IBGE precisa de uma revisão, porque todo dia o IBGE diz, ah, desde 2015 não tem tanta gente empregada, e eu olho aqui, do nada, e só vejo desocupados. Então, é preciso, senhor Márcio Postman, que se faça uma revisão nisso aí, tá bom? Bom, o fato é esse, é que hoje vai ser pau puro e rapidão, comenta que eu estou injuriado da vida. Vamos lá aqui, vou complementar aqui quem já chegou, quem não chegou também, se lê, hein? Cheguei pregando o dedo no like da live do Alpatino Baiano, rapaz, foi uma onda de... de Bob Fernandes, Bob Fernandes disse que eu ia fazer o papel de Alpatino Roberto De Niro, olha que onda, na Salvador, na Cidade Vendida, é o nome do thriller, do filme de terror, que será filmado por Frantz Ford Coppola, que terá Wagner Moura no papel de... quem é, meu Deus, de Marlon Brando, uma porra dessa aí, e Luiz Miranda vai fazer o papel de ACM Neto, porque apenas um negão pode representar outro negão, né? Então, pronto, é essa aí, a onda vai ser essa. Instituto Legal OSC, nem começou e já metei o dedo no like, bora com esse pirão, hoje vai ser pirãozão, pirãozão. Fale sobre a prisão de Robinho, falarei, meu filho, vai ser talvez o primeiro tema, ou o segundo, mas vou falar, mas vai ser rapidinho. Luiz Eduardo Santos, cheguei cedo, não acredito, aqui em João Pessoa, esperando por pirão, já like dado. Meu queridíssimo Lucas Seara, ele já trocou de negócio, mas já voltou, Ave Maria, é muita dança de rato. Vamos ver aqui quem tá mais aqui no pé da obra, Arlindo, vamos ver, Arlindo Vieira, Júnior. Cadê a porra de Arlindo Vieira? No aguardo, no belíssimo bispo, eu estou aqui, meu filho, Benes Passo, um dos maiores moradores, um dos maiores defensores de Cachoeira, esse rapaz aqui, apertei o like e o City da Shopee roubou o jogo e acabei de ganhar o ingresso pro show de Caetano e Betânia, ó glória, pronto, glorificado, meu filho. Marcos Reis, foi um salve direto de Campinas, um salve para Campinas, ó, mais três aqui e encerra. E ancerqueira, no aguardo desse pirão diretamente de Jacarezinho do Rio de Janeiro, bispo, viste a mulher de Vilas Boas, vi e vou tratar, pronto, esse vai ser o primeiro tema. É a Rause Mag, botou, eita porra, é de canudo, já saiu largando cinco contos. A pessoa, olha, numa boca de tempo dessa, dia 21 de março, dia 21, o meio vai se acabar daqui a pouco, o cara tem cincão pra botar aí, amigo. É pra me deixar emocionado, mesmo eu tô no puto. Seu bispo, minha amiga de Palmas se inspirou no senhor e não faz atividades ditas saudáveis em dias de chuva. E lá chove todo dia. Rapaz, e o povo de Belém do Pará se inspirar em mim? Ah, pense numa porra dessa. Diego Andrade, fale sobre os áudios vazados de Mauro Cid. Pronto, vou falar, vou parar aqui, o Diego Andrade, que ele quer que eu fale dos áudios vazados de Mauro Cid. E eu vou pegar o rapaz que pediu para que eu falasse da mulher de Vilas Boas, Rause Mag, e vou fazer já, começar a live dessa forma, tá bom? Então, vamos chamando gente aí agora, chamando de verdade, porque vai ser pirão, atrás de pirão. Hoje é coisa rapidão, hoje é sério mesmo. Mais de 40 minutos eu não passo aqui hoje, tá certo? Então, vamos lá, vou pegar aqui o negócio, o link, enquanto eu vou pegando aqui, botando nas malditas redes sociais, vocês vão chamando gente para o zap, por e-mail, para o pombo-correio. Só não pode botar naqueles carros lá da marinha nem da aeronáutica, porque além de golpista, aquela porra não anda para lugar nenhum, aqueles tanques velhos, tá bom? Então, é, tô no a mamãe, mesmo com o furto. É, o furto, pelo amor de Deus, né, o que aconteceu ontem na Fonte Nova era caso de sair de lá e algemar todo mundo, se tivesse polícia preventiva no Brasil. Porque eu nunca vi tanto roubo no jogo de futebol como eu vi ontem. Um negócio impressionante. Bom, mas eu não esqueci isso daí no momento, que a gente vai tratar de futebol aqui a partir de outra perspectiva, tá bom? Não vamos nessas miudezas, não, porque Nelson Rodrigues já diria, né, como é que pode ter 25 pessoas em campo e não ter um ladrão, né? Tinha que ter, então ontem teve novamente a saga do juiz ladrão. Então, botei lá. Tô no a mamãe, mesmo com o furto. Vocês chegam lá, quem quiser, ninguém aqui, obrigado a nada, tá bom? Dá um clique lá, dá o dedo no like aqui e aí nós vamos nessa, tá bom? E eu vou logo começar aqui essa chibança desse nível aqui, dizendo que esse daqui, o sapo barbudo, não tem condições de beber. Esse daqui é caríssimo. Eu não vou nem mostrar o rótulo aqui, porque esse bicho veio lá da França, tá bom? É o lugar onde as pessoas fazem biquinho, tá bom? Então vamos lá. Ó, ó, hoje abrirei uma exceção, e como diria o velho Bosco, exceção com cedilha. Bosco era tão psicopata da correção que a gente, Bosquilho, já foi. A gente tava conversando, qualquer conversa, aí você falava uma palavra, ele dizia como é que era que ia escrever a palavra. Eu dizia, ah, não sei o quê, porque aquilo ali, vou abrir uma exceção. Não é com dois S, eu digo, Bosco, eu estou falando, não estou escrevendo, mas ele, o bicho, era carne de pescoço. Então, eu diria, retomando aqui o fio da meada, eu dizia que hoje vou abrir uma exceção e não começarei com música. Por que eu não vou começar com música? Porque eu vou começar atendendo ao pedido de Diego Andrade, de House lá, que pediu pra falar da mulher de Vilas Boas. E, resumindo, a pergunta da noite. Para onde nós vamos? Esta é a questão para onde nós vamos, a partir dessas condições objetivas que nós temos na data de hoje, 21 de março. Vamos lá? Então, eu vou começar com Antônio Brasileiro, não maestro soberano, mas o poeta da princesinha do sertão de Feira, poeta de altíssimo gabarito, que tem uma poesia dele, é de cabeça, amigo. Aqui não tem negócio de, ah, ele está olhando para cima, está olhando para baixo. Não, aqui, está aqui, as duas mãos. Tem uma poesia dele, tem este verso que eu acho fabuloso, de uma poesia chamada Roda Mística. Nem adianta procurar em YouTube, em Google, vocês não vão achar. Então, vocês comprem os livros de Antônio Brasileiro, que vocês saberão. O verso é assim, a verdade é uma só e estamos todos certos e sem rumo. Pronto. Por que eu disse isso? Por que no dia 10 de fevereiro de 2014, 2014 não, peraí, vamos voltar. Dia 10 de fevereiro de 2010, quando o Partido dos Trabalhadores completava 30 anos de existência, Lula, presidente Lula, então presidente, já novamente presidente, demitiu o generaleta Santa Rosa, porque o indigitado disse que a futura comissão da verdade era uma comissão da calúnia. porque eu estou dando esse flashback, porque 14 anos depois, Lula está novamente na presidência e proíbe, ou como é que se diz, não recomenda, vamos usar uma palavra mais, uma expressão menos forte, que as pessoas estejam nas ruas para lembrar a infâmia militaresca nesse país. Olha, apenas 14 anos depois, o que é que está acontecendo? Já diria aquela coisa, o que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Que uma pessoa que nos estertores do mandato tinha força para demitir um general de quatro estrelas, agora, eu tinha usado uma palavra que era um papelão histórico, mas eu depois usei uma coisa muito mais forte. Agora, decide perpetrar uma covardia descomunal em relação à memória, à luta e à história de todas as pessoas e de seus familiares, que sofreram as penas também, que foram sequestradas, torturadas e mortas pela ditadura militar. O que é que se passou em 14 anos que a pessoa, no início do governo, com apenas um ano de governo, dá a sinalização para a tropa, para a tropa ligada ao petismo, para silenciar? E aí nós vamos chegar em algumas questões, tá bom? Vamos lá, porque nada é tão simples quanto parece. Primeira coisa é a seguinte, o Diego Andrade me pergunta sobre os áudios vazados de Mauro Cid. Olha, desde sempre eu tenho dito aqui que milico não é raça de gente. Ah, mas eu não sei o quê, beca. Não, eles trabalham com uma categoria que aqui na Bahia a gente chama de baratino. É óbvio que essa galera fica o tempo todo assim, que é a coisa que eu denominei da caosfonia. O que é a caosfonia, Frasso? Eu estou chegando na live agora e não sei. A caosfonia, meu filho e minha filha, é promover a cacofonia no caos. É dizer uma coisa, é desdizer e é não dizer, é ficar em silêncio, é deixar que pensem, que digam o que falem, para depois dizer que o outro estava errado. É assim a estratégia do baratino que os milicos fazem. Então, Mauro Cid disse agora, deixou vazar áudios, que ele foi forçado pela PF para dizer o que não podia ter dito, para que aí crie a narrativa da caosfonia. É a mesma que foi criada com a história dos móveis, que a imprensa brasileira fica procurando crise. A crise de verdade não vai a fundo, não procura saber, que é a crise militar, que é a que nós vamos tratar aqui. Essa eles não querem saber. As pessoas que dizem bom dia, general, nos jornais, não procuram saber por que Lula está agindo dessa forma. Aliás, o Estadão faz a editorial elogiando Lula. Aí eles ficam inventando crises para desgastar o governo. Por quê? Porque eles sabem que o infame está inelegível e eles querem construir novamente a alternativa da famosa terceira via, que meu querido César Mello chamou de FALIU, que é Frente Ampla Liberal Isentona Unificada. F-A-L-I-U, FALIU. Então, a mídia novamente está apostando nisso. E a mídia, eu digo enquanto, vocalizadora de NACOS do PIB. Estão entendendo o processo? Pronto. Então, meu filho, o áudio vazado de Andrade, de Mauro Cid, se encaixa perfeitamente nessa estratégia da calçomia. Ponto. Bom, aí o House me pergunta, bispo, vi-se a mulher de Vilas Boas? Desde então, desde sempre, eu tenho dito aqui, olha, prestem atenção, não estou inventando nada. Está tudo dito no filósofo, vamos chamar assim, no biógrafo da direitona brasileira, que é o Denis lá do Rio Grande do Sul. ele disse, ele conta, sem papas na língua, ele não está fazendo denúncia, ele está fazendo um relato como se fosse coisa normal. Que o infame, o desgraçado do mordomo, do Michel Temer, se reuniu com Etigói e com Vilas Boas antes de embarcar no golpe parlamilitar. É bom que não ouvidemos que o que ocorre naquele período de 2015, 2016, não é o que se convencionou chamar de um golpe jurídico, mediático e tal. A média e etc. estava vocalizando os desejos do PIB que queria acelerar o processo de liberalização da economia para eles comerem mais, como sempre. Foda-se se os serviços vão para o água abaixo, se falta água, se falta luz, eles não querem saber, eles querem só porque eles são gulosos. Então, a mídia estava sendo vocalizadora disso, mas o golpe é essencialmente parlamilitar. Se não há o aval de Etigói e de Vilas Boas, adeus Corina. Não é à toa que no início do fatídico abril, o mais cruel dos meses, conforme diria o outro poeta, o general eco Vilas Boas mete aquela tuitada, mete aquela tuitada diante de um supremo acovardado para que Lula vá para a prisão. o que acaba acontecendo poucos dias depois e que acaba inviabilizando que Lula derrote o infame em 2018. Ponto, ponto. A falta de senso, prestem atenção no que eu vou falar aqui, de alguns petistas diante da infame militar é algo que me comove. Eu tenho guardado, ninguém me contou, eu tenho guardado, eu tenho ainda guardada como lembrança do carnaval que passou uma toalha dobrada, mas eu não tenho toalha dobrada, não. Eu tenho guardado como lembrança do carnaval que nunca passa uma tuitada de Marcos Maia que chegou a ser presidente, presidente, prestem atenção, isso não é brincadeira, da Câmara, ele dizendo, olhe o nível de absurdo, de absurdo que a tuitada de do general eco era um grito legalista. Vocês acreditam nisso? Marco Maia disse isso, ninguém me contou, eu printei, printei não, que eu não sei printar porra nenhuma, eu pedi para que um amigo printasse o que ele disse, e ele disse no dia 3 de abril, vocês podem ir lá no Twitter dele, de 2018, aliás, eu vou botar aqui para que vocês tenham aqui a como é que se diz, a a prova cabal, eu vou aqui no no Twitter dele, onde ele fala sem como é que se diz, sem duas palavras, tá aqui, eu vou eu vou botar aqui, porque hoje eu não estou para brincadeira, hoje vai ser jogo rápido, né, então eu vou aqui compartilhar para que vocês entendam o nível de deslocamento da realidade de alguns petistas e da não compreensão da ameaça militaresca, preste atenção, olha aqui, dia 3 de abril de 2018, quando o general dá aquela declaração que acaba levando Lula à prisão, sabe o que foi que o Marco Maia disse? Talvez vocês não consigam ler aí, mas eu vou ler para vocês, as declarações do general Vilas Boas deixam claras as opiniões de parcela das forças armadas, estão conectadas com o sentimento da nação, o sentimento da nação é a inocência de Lula e o reforço da democracia, foi um aviso aos fascistas de plantão, engana-se quem pensa o contrário e ainda dá aula, diz que quem pensa o contrário está enganado, é brincadeira, então é esse nível de deslocamento da realidade, de achar que uma atuitada que acabou levando Lula à prisão era um aviso aos fascistas, é uma necessidade do auto-engano que eu não consigo compreender, mas aí voltando para a história da mulher de Vilas Boas, ela é essa peça que faltava para que possamos compreender o que está se passando, tá bom? Esse vinho aqui Lula não tem condições, esse daqui é caríssimo, tá bom? E esse vinho aqui o médico recomendou, disse que é bom para baixar o ácido do uro que baixar o colesterol. Então, para quem não está sabendo o que o rapaz falou da mulher de Vilas Boas, vocês se recordam que ela era ouseira e veizeira nos acampamentos, certo? Isso daí todo mundo sabe, a mulher, a filha, o gato, o cachorro, tudo do generalé de Vilas Boas só andava por lá. Só que o que é que veio à tona agora? Exatamente a crise que pode estar reverberando nessa tomada de decisões de Lula que nos parece incompreensível e a qual eu já denominei de papelão histórico e que agora eu digo que é uma descomunal covardia. Mas é apenas para que vocês possam compreender por que ele está agindo assim ou alguns indicativos dele estar agindo assim. Vamos lá? Depois que o Freire Gomes, esse que está se apresentando e que está sendo literalmente vendido como general legalista, que era o cara que comandava a porra toda quando o infame Mor lança a campanha dele na Academia Militar das Agulhas Negras em 2014. Porra, quando eu vejo manchete, desculpa esse parênteses, viu, Jéssica? Mas é só para eu volto para a costura. Quando eu vejo jornais dizendo as forças armadas foram arrastadas para a lama para o Bolsonaro, arrastadas para a lama? Ele, por acaso, pegou, saiu garroteando, cada um general e jogou na lama? Ou ele é um projeto, ele faz parte do projeto militar? Pelo amor de Deus! Vamos ser idiotas, mas dentro dos limites. Não compreender que o milico, o infame Mor Bolsonaro e os generais são lasquine presos com o imunda é não compreender a lógica que reina na caserna. Porra, um general vai obedecer a um capitão ou um general manda no capitão? Então, um capitão que está na reserva arrastou as forças armadas ou as forças armadas estavam em mais um projeto de poder e ainda estão? Esta é que é a pergunta fundamental e a resposta é uma pergunta retórica. A resposta está dada. Fechado o parênteses, voltemos à história factual da dança de rato. Freires Gomes sai, entra a rua ou breve que durou 21 dias e que não deveria ter durado nenhum no auge da infâmia que culmina com o 8 de janeiro. a casa fede a homem e aí a polícia vai para o acampamento para levar o povo para o chilindró. Quem está lá no acampamento? A gloriosa mulher de Vilas Boas e sua filha. A ruda diz aqui não, não vai levar ninguém. cria-se uma crise fenomenal. O Doutra liga para o G. Dias, o que ficou famoso G. Dias, pede para falar com Lula e diz se a mulher do homem for preso a casa vai feder a homem. Lula que não queria esticar a corda concede a coxambra e aí a criatura não vai para o chilindró. Então, por que eu disse que respondendo a House que a mulher de Vilas Boas pode estar no centro dessas decisões que nos parece inacreditáveis de Lula? É que precisamos descobrir ainda o que está por trás de mais essa chantagem dos militares que estão uma vez mais garroteando a nossa democracia de baixa intensidade. É preciso que os jornalistas investigativos desse país corram atrás dessa história. O que está levando Lula a tomar essas decisões? O mesmo Lula que teve a coragem de enfrentar Milico, de demitir o general de quatro estrelas Santa Rosa no dia do aniversário do PT de 30 anos agora pede implora recomenda proíbe usem a palavra que vocês quiserem que as pessoas não estejam nas ruas denunciando a barbárie militaresca. Por que isso? O que está repito acontecendo? Esta é a resposta que precisa que precisamos. Porque nas condições normais de temperatura e pressão a história de Lula mostra que por mais conciliador que ele seja ele deixava fluir. Basta a gente relembrar que a comissão da verdade é fruto do plano nacional de direitos humanos número 3 levado adiante o Vanute corajoso que enfrentou a igreja católica porque ele botou a questão do aborto lá enfrentou o agro enfrentou o milico enfrentou a porra toda e não arredou pé e fez com que Lula exigisse concessões do lado de lá e uma delas foi a cabeça do general Santa Rosa. Agora eu não compreendo o silêncio de uma pessoa a quem eu tenho em boa conta que é Silvio Almeida responsável pela área de direitos humanos. Ah, Franciel mas hoje lançou um projeto da juventude negra viva e tal importantíssimo fundamental porque nós estamos há muito tempo assistindo o massacre da população pobre, negra e periférica então mesmo que de modo simbólico tem sua importância tem sua importância depois com projetos práticos tá, beleza mas que diabos volto a repetir está acontecendo para que o próprio Lula diga que não vai levar adiante o museu da memória porque essa louvação do esquecimento esta é estas são as perguntas que merecem ser respondidas tá bom então pronto fechado esse parênteses aí vou ler alguns comentários vou falar do caso de Robinho e encerrar hoje eu estou dizendo não tem série mesmo vai ser só assim vai ser no máximo 40 minutos 45 minutos tá bom já estou aqui há 28 então só mais 17 minutos e encerro aqui beleza meu queridíssimo Bob Fernandes acabei de falar nele dale deneiro mas é verdade Bob eu não estou aqui para mostrar para falar e você enquanto um jornalista qualificado um dos maiores desse país e um dos melhores tem que correr atrás dessa notícia tem que correr atrás disso urgência você tem gabarito para isso aliás eu reputaria você como a pessoa mais gabaritada para descobrir os porquês disso é fundamental que saibamos tá bom dessa guinada que é inacreditável vamos lá vou ler aqui alguns comentários e voltar aqui para ir para a Robinho vamos lá boa noite Zanivaldo boa noite o Robson pedalada foi esquentar a cela para o Infamimor vou tratar disso já inclusive com outras coisas o torcedor do Fluminense Gustavo Novaes boa noite Fran aguardando se Noé vai passar de arca aqui no Rio a situação no Rio está complicadíssima inclusive amanhã ponto facultativo o governador decretou lá Marlos o áudio do CID foi auto vazado eu acabei de falar disso é baratino é o baratino do baratino tá bom saudade dessa live grande abraço mestre Luciana Galdino é Erivaldo Júnior François estou aqui de prato na mão já esperando o pirão mais pirão meu filho pelo amor de Deus aí você vem para pulsar demais Marcos Alves é hora dessa live só pirão para justificar pirão 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 pirãozão boa noite france e boa noite cangebrina eu vou botar aqui enquanto eu mastigo um pouquinho aqui a cangebrina doutor aqui é suco de uva viu eu botei aqui num negócio de vinho só para eludir vou botar aqui o 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 que é assim ó vamos lá pronto vamos liberar o pirão agora é relativo relativo a questão de Robinho veja bem depois eu volto a ler os comentários e encerro é muito engraçada porque eu vou botar para vocês aqui muito 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 pertinente isso que eu vou colocar para vocês aqui prestem atenção porque é tudo na hora é história memória e catilogência que vem de uma vez só ó e hoje eu tô puto já falei aqui que hoje eu tô puto sim tô virado na porra aqui ó ó quer saber como é que eu tô? eu tô assim ó vou mostrar pra vocês como é que eu tô quase assim na verdade ele não via não viu? não via não desgraça não via não de manhã cedo que eu acordei com a pica no cu eu não acordei assim não mas acordei injuriado hoje eu não vou mentir então ó glória vamos lá o que eu ia o que eu ia dizer é o seguinte o que eu ia mostrar pra vocês é o seguinte esta imagem ela é um clássico do que é um resumo um clássico um resumo dessas coisas que estão acontecendo prestem atenção compartilhar a tela vamos lá Francinho você agora é o satanás da compartilhamento de tela vejam aí esta declaração é bom contextualizar já tem quatro anos o cidadão que acabou de ser de ser convidado a passar nove anos na casa de Dete de Dona Dete que ele vai lá né por uma decisão de nove a dois tal do STJ disse o seguinte há quatro anos não é hoje esta declaração não é de hoje estou me sentindo meio um Bolsonaro está todo mundo me atacando aqui no Brasil eles priorizam notícias ruins o pessoal só quer ganhar like percebam que ele fala que as pessoas priorizam notícias ruins não eu vou priorizar a notícia boa amigo eu quero que você vá na frente já que já adiantou o passo e receba brevemente a companhia desse seu amigo que você estava se sentindo meio ele entendeu essa vai ser uma notícia boa para que vocês tenham uma ideia em 2022 2022 2022 Robinho estava há mais de nove meses sem atualizar as redes sociais dele ele atualizou a a desgrama lá no mês de setembro sabe para que para declarar voto no infame morro então agora que ele foi para o Chilindró seria importante que o o infame não deixasse um amigo ferido na estrada conforme já dizia Paulo Preto né seria importante que ele também se solidarizasse ou que fosse fazer visita para o rapaz ficasse lá com outro né por que que isso ocorre alguém disse assim falando de outro episódio de agressão importunação sexual que ficou é nas manchetes dessa semana que foi do desgraçado lá do Israel Neto lá do Ceará que atacou e agrediu a menina lá no elevador alguém disse né um amigo meu falou como é que esse cidadão é estúpido desse jeito e está sendo filmado não sei o que e aí eu falei não não é só estupidez é também estupidez mas é principalmente a crença de que nada de mal vai lhe acontecer quando Robinho grava esses áudios que faz acontece é a crença de que está acima aí você pode dizer mas hoje é o dia também da luta antirracista tal por causa do massacre PBB tal lá na África do Sul e Robinho é um negro aí eu vou dizer para vocês recomendar para vocês o grande livro de Mário Filho que dá nome a Maracanã o negro no futebol onde ele conta a história de Pingo de Ouro e Robson dois jogadores que estava com cartola no carro que passa um casal freia o casal xinga de tudo quanto é nome e aí ele vai partir para o revide o amigo diz se acalme eu já fui negro eu sei como é então Robinho quando ele escala esses negócios inclusive ele tentou usar essa cartada e que estão me perseguindo porque eu sou negro aliás é muito não deixa de ser sintomático e simbólico que o outro o Daniel Alves que recebeu o dinheiro de Neymar para pagar a fiança lá do pai de Neymar da família que também é um bolsonarista olha que coisa engraçadíssima digamos assim mas não deixa de ser engraçado eu dizia e assintomático e simbólico que já estou falando de racismo a veja essa veja que é a porta-voz da infâmia dos áudios vazados das declarações vazadas percebam que só quem da fura veja novamente eu sou do notilha de Cafarnaum para comer agar pelo amor de Deus mas repetindo lembrem-se que a veja dizia que por ter comido uma banana Daniel Alves talvez estevesse acabando com o racismo para sempre lembra disso e que Luciano Hulk lançou uma camisa somos todos macacos você lembra disso essa galera não tem vergonha não tem pudor então quando eu vejo Eduardo Leite Luciano Hulk e companhia limitada se apresentando como porta-vozes da moderação e do centro que não sei o que e criticando o que eles chamam de bolso lulismo tal e que é preciso encontrar o caminho na hora do vamos ver essa galera toda cai no colo dos desgraçados basta lembrar que Luciano Hulk que apostou que o infame o Bolsonaro ia promover a ressignificação da política é bom não esquecer disso e Eduardo Leite votou nele em 2018 e depois de quatro anos de desgraça não teve coragem de votar contra é bom lembrar também que o outro ícone da nossa do nosso centrismo moderado que é Fernando Henrique disse que se arrependia de não ter conseguido votar em Haddad confessa que não teve coragem de votar em Haddad imagina Haddad um cara que prometeu fuzir a ele ele não teve coragem de votar em Haddad estamos falando de Haddad que é o mais tucano dos petistas porque é um clássico agora na Argentina que a criatura lá que está comandando toda a repressão era apontada como a única que podia derrotar o psicopata do Milley aí agora ela é ministra do cara porra porque essa galera o liberalismo anda de mão dadas com é a extrema direita porra na hora do vamos ver é isso se salva um ou outro confirmando a regra a exceção com a senha cedilha conforme diria Bosquilho esta é a verdade porra e aí vou pegar mais um exemplo disso para já encerrando o caminho de encerrar que eu prometi que era no máximo de 45 minutos para colocar mais essa outra imagem aqui e para que a gente se fixe no que não está não é no que está é no que no que não está é no que não é no que está no que não está esta capa dessa revista uma vez mais venho aqui apresentar minha discordância dela preste atenção nessa capa compartilhando tela aí vocês vão ver tá por que eu quero dizer que Israel não está sozinho por que estou dizendo isso e estou falando estava falando da moderação porque o governador de São Paulo e já tem no currículo né episódios nebulosos para não falar de Paraisópolis e entre outras coisas e o que está acontecendo agora na Baixada Santista foi para lá o turista de Freitas junto com o cara filhote da ditadura conforme diria Brizola o sepulcro caiado ruralista de primeira hora para se confraternizar e se apresentar como porta-voz do povo brasileiro porta-voz aqui 1, 2, 10 aguenta que porta-voz de nada vocês são cúmplices e protagonistas dessa infâmia não adianta depois vir jornalista dizer ai o governador é moderado ele não é moderado porra nenhuma ele é correio de transmissão da infâmia um covarde canalocrata ele e o de Goiás tá bom então basicamente era isso que eu tinha para falar vou ler os comentários aqui e vou encerrar é de verdade mesmo vou encerrar essa live hoje nesse jeitão tá bom então vou ler aqui ver se tem alguma coisa de de geral aqui e já vou encerrar de verdade hoje vai ser assim mesmo não tô bonito não é é mal do telefone depois de um longo inverno de volta ao telecurso diretamente de Pouso Alegre em Minas Gerais Vladimir Dias cheguei bispo enfim a rede de Elan Musco me avisou a tempo dedo no like o furabolo segue em tático bora pirão Mateus Guzmão cheguei colocando o dedo no like e não em tato que o pirão vem abraços de volta redonda Camila Carvalho vitória contra tudo e contra todos ontem a bandeirinha só faltou colocar a camisa da sardinha porque entrar em campo entrou rapaz foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi o cara lá o Everton Ribeiro ele deu uma bicuda ele agrediu Alejandro que saiu de campo o juiz nem o repreendeu nem com cartão marado nem disse nenhum ai pra ele ele ficou chutando bola para que bancada teve uma bola que ele chutou que deve ter caído no dia que deve ter matado umas três sardinhas o juiz não disse nada aí ele pulou do nada assim a bandeirinha foi tuu falta o outro lá o Gilberto sei lá quem Everaldo caralho tava lá na esquina na linha de fundo não tinha por onde passar queria dar um raio x no NPK da vitória aí o NPK se protegeu botou a mão ele mete a mão na cabeça do NPK volta pro segundo tempo com a cabeça toda enfaixada porque ele meteu a mão na cabeça do cara e cortou aí ele fez uma cena digna de pastelão parecendo Lucas Fosseca que se joga lá se jogou falta escanteio gol ou seja o segundo gol eu não queria falar disso Camila mas foi a partir de uma falta inexistente uma sacanagem agora vergonhoso né pra quem gastou milhões vamos lá nem vou tratar disso já vou adiantando já vou adiantando meu passo Jean Cruz o pirão político sócio cultural econômico ludopédico mais recomendado dos 18 continentes eu e Dona Gel Dona Gel é mãe dele beijo Dona Gel estamos presente em mais uma aula magna sobre Pindorama ai meu Deus Camila Carvalho disse que vai entrar na academia seguindo minhas dicas fito no seu prazo rapaz essa história já contei essa história foi demais eu fui me matricular e a galera me recebia dinheiro falei como assim rapaz pelo amor de Deus Anselmo Santos salve salve cheguei like e o dedo não caiu e continuou levantando para fazer uma pergunta é verdade que tem alguns móveis no Planalto guardado numa casa no Nordeste de Amaralina esse foi outro baratino Anselmo quer dizer qual é a função minimamente republicana como se a república fosse alguma coisa não fosse um golpe que tivesse surgido a partir do corno que o general o Zé Ruela tomou de Silveira Martins falaram o cara vai nomear Dom Pedro vai nomear Silveira Martins ele lembrou que Silveira Martins ia botar o corno nele e deu o golpe a república nasce sobre o signo do corno então qual é o básico do republicanismo é você chegar informar estar aqui apresentar onde é que estão as coisas o cara escondeu os móveis e aí a imprensa ficou querendo criar uma crise como se Lula estivesse acusando não está acusando nada a função do que saiu mostrar tudo onde é que está tudo e acabou é uma crise inexistente esse tipo de crise não me interessa é isso que interessa a imprensa o que me interessa é saber por que Lula está dando essa guinada em relação aos milicos é isso que me interessa vocês vão atrás disso não me interessa é isso França o Pirão amanhã vai ficar submerso aqui no Rio vou me garantir que a Irmã Dulce sempre diz segure tudo que for conquistado rapaz e a Irmã Dulce disse também o seguinte olha vocês fiquem aí que eu agora vou comer água e vou dormir e vou dormir e eu vou fazer isso já opa só não vou fazer isso agora porque chegou meu queridíssimo Wagner Teles conhecido também como Lorinho Dalian Alpatino deixei o like agora na escuta da pregação Bruno Lima de Melo por estar trajado de rubro negro o like foi direto nem esperei o Pirão a benção mestre da catilogência ai meu pai meu Deus do céu é muito comentário é muita gente desocupada eu vou ler mais três comentários vou encerrar tá bom já cheguei já meti o dedo e tô no aguardo do Pirão e tô ligado que seu França tá puto da vida vi ele pegando lá hoje no Twitter rapaz eu não peguei a não eu tava só jureado não peguei a não tá bom Miguel Barreto falando que Lula é bicampeão mundial de conciliação para a nossa tristeza agora tricampeão tricampeão mundial de conciliação Lênin dos Santos grande François estou aqui de volta mandando aquele abraço rubro negro para rubro negro vamos em frente vamos nessa acabou pronto tem muita gente aqui vou só ler os nomes aqui para encerrar de vez tá bom então Tiaguinho olha gosto muito de você Tiaguinho mas KKK eu não respondo KKK tá bom hoje é a live mais curta da história que não vai ter KKK é se nas lives normais eu já não respondo KKK imagine hoje então aqui só vou ler o nome Luiz P chegou perdeu o Pirão perdeu o Pirão todo Vicente Moreira não vai dar tempo para botar no ar lá de Santarém e tal pediu para falar Daniel Alves Eric Torres boa noite volta Guimarães a imprensa praticamente destacou Biden não sei o que tá papai e tal Cristiane Pereira Blanco Blanco do Niterói Vitor Sarno de arbitragem Pernambucano Lucas Freud cheguei agora na pia pronto você chegou e Nairo chegou também e eu saí beijos para todos e todos estou encerrando de verdade nesse exato momento na semana que vem farei com mais vagar quando eu estiver menos puto tá bom beijo muito obrigados e até a próxima tchau tchau fui encerrando adeus